Bom dia pessoal, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia, bem-vindos a mais um vídeo no canal Dani Delanos Mais uma história aqui no nosso mundo gringo Tá chegando agora? Se inscreve, deixa o seu joinha Se você tá chegando agora e quer ouvir as outras histórias, aqui embaixo no box de informação Tem o link pra nossa playlist, lá você encontra todos os vídeos que já passaram aqui pelo canal Bom, vamos lá nossa história de hoje, não esquece de deixar um comentário aí Oi Dani, bom dia Dani, porque assim o YouTube entende que vocês gostam dos vídeos E eles vão sempre estar aí recomendando um vídeo pra vocês Bom, então vambora pra nossa história de hoje Oi Dani, antes de tudo quero te dar os parabéns pelo canal Te acompanho desde a época que você morava na Inglaterra Acho você uma mulher muito determinada e batalhadora e me considero uma super fã Obrigada minha linda, então tem tempo aí de que ela já me acompanha, né? Dani, todos os nomes que eu vou usar aqui já foram trocados, pois assim irei me sentir mais à vontade Me chamo Alice, tenho 46 anos e sou mãe de um casal Uma menina de 25 e um rapaz de 19 Fui casada por mais de 20 anos Purei por conta de um desejo que acendeu em mim muito forte Acabei me envolvendo com outra pessoa Conheci Luiz, meu ex-marido, desde quando eu era criança Luiz morava próximo à minha casa A gente sempre brincava com as outras crianças da rua Porém, depois de um tempo, a família de Luiz se mudou e perdemos o contato durante alguns anos Naquela época, a gente só brincava juntos Dani, eu era muito nova e eu não tinha sequer idade pra sentir algo por alguém Quando fui fazer o meu segundo grau, eu reencontrei Luiz E voltamos a nos aproximar Principalmente porque quando eu cheguei nessa escola Eu praticamente não conhecia ninguém E assim que eu reencontrei Luiz, ele foi bastante acolhedor E também me ajudou a conhecer outras pessoas Pois ele já estudava lá há um ano Eu sempre fui muito tímida Então a presença de Luiz naquela escola foi fundamental Pois eu comecei a me enturmar logo com as outras pessoas Porém, mesmo já conhecendo outras pessoas Eu sempre queria estar próxima de Luiz E logo nos tornamos amigos inseparáveis Fazíamos tudo juntos Íamos pra balada, cinema, lanchonete Até que um dia Luiz começou a conversar comigo Sobre uma menina que ele tinha conhecido e que ele estava afim Nessa hora, me bateu um sentimento estranho E eu fui até meia rude com ele Acabou que nós dois ficamos sem graça E sem entender a minha reação Bom, eu fui embora com aquilo na cabeça Porém, eu já sabia Mas eu não queria acreditar que eu estava apaixonada por Luiz Até então, o meu sentimento por ele era de amizade E até então, eu achava que da parte dele também No outro dia, quando nos encontramos na escola Eu estava sem graça de falar com ele Devido a minha reação no dia anterior Como naquela época eu era muito tímida Hoje eu ainda sou, ela disse Porém, eu consigo me soltar Eu tentei evitar ele naquele dia Porém, quando acabou a aula Ele estava me esperando no portão E assim que eu passei pelo portão Ele falou que queria conversar comigo Me chamou para ir lanchar com ele Porém, eu estava querendo evitar ficar a sós com ele Pois eu achava que ele estava querendo falar da menina Que ele tinha comentado Que ele estava afim E além de eu não querer ouvir Eu fiquei com medo da minha reação De não conseguir esconder o meu desconforto E eu vi que ele estava apaixonado lá por outra garota Porém, de tanto Luiz insistir Eu aceitei e fomos conversar Assim que começamos a conversar Luiz falou que queria me contar uma coisa Já pensei logo que era algo relacionado à menina Mas dessa vez, pelo menos, eu não fui impulsiva E deixei ele continuar sem transparecer nada Ele começou me pedindo desculpas Falou que tinha mentido para mim Eu fiquei confusa E perguntei do que ele estava falando E ele disse que era sobre a menina que ele estava afim Respirei fundo e deixei ele continuar E foi então que ele me disse Que aquela história era mentira Que ele só tinha me falado aquilo Para sentir minha reação Pois a menina que ele estava afim há muito tempo Estava ali ao lado dele Porém, ele estava com bastante medo De me contar e jogar nossa amizade água abaixo Nessa hora, meu coração começou a acelerar E eu criei coragem Para falar que eu também tinha enxergado Que eu também estava apaixonada por ele E o que eu sentia por ele era mais que amizade E dali diante, nossa história começou Nos casamos depois de dois anos e meio de namoro E alguns anos depois, tivemos nossa primeira filha, Flávia Nesse período que Flávia nasceu Luiz tinha-se recém-se formado E assim que ele pegou o diploma Ele já foi efetivado na empresa que ele estagiava Na época da faculdade Logo, a nossa condição financeira melhorou Nosso casamento estava quase que completo Estávamos felizes Luiz tinha um bom emprego Um ótimo salário Principalmente pela chegada da nossa princesa Alguns anos depois Lucas, meu filho mais novo, nasceu Depois que o Lucas nasceu Eu fiquei como dona de casa Por sete anos A minha vida era cuidar das crianças Da casa e do Luiz Porém, com o tempo, isso começou a me entediar Por muitas vezes, eu ficava muito tempo sozinha em casa Luiz trabalhava muito Ele sempre foi um profissional exímio Referência na sua área Isso começou a me fazer mal emocionalmente Eu queria algo para ocupar meu tempo E para respirar novos ares Conhecer outras pessoas Foi então que eu e Luiz definimos Que íamos contratar uma pessoa para trabalhar na nossa casa Essa pessoa ficaria de segunda a sexta lá E assim arrumamos uma pessoa Uma jovem de 19 anos Muito educada e bem simpática Eu fiz o processo seletivo de uma faculdade particular E me matriculei na mesma Porém, o curso que eu escolhi só tinha um horário noturno E acabei também me matriculando numa academia Nos horários que meus filhos estavam na escola Eu estava com o intuito de ocupar mais o meu tempo Porém, depois que eu comecei a entrar nessa rotina Meu casamento começou a se tornar diferente A gente não tinha mais aqueles momentos De jogar a conversa fora De cumplicidade Nossos programas Tudo entre nós dois parecia protocolar E até a pitidão da nossa vida sexual se perdeu Porém, Dani, a gente não se cobrava isso E eu achava que era por conta da rotina Até porque quando saímos para passear com nossos filhos Era tudo normal Só que logo veio nossa primeira grande crise Lembra da moça que foi trabalhar na nossa casa? Eu comecei a notar que depois de dois anos Ela estava trabalhando com a gente Depois de dois anos que ela estava trabalhando com a gente Que o comportamento dela estava estranho Ela já não fazia o serviço que lhe cabia direito Já não me tratava com tanta educação que ela tinha antes Até que um dia eu fui falar com ela De algo que eu não tinha gostado E ela foi bem ríspida comigo Como eu já estava atravessada com ela por outros motivos Acabei demitindo ela Naquela hora Falei para ela arrumar as coisas dela E embora que o Luiz entraria em contato Para acertar o pagamento E foi então que ela virou e disse Sempre adorei o dinheiro do seu Luiz Pode deixar que eu vou aguardar mesmo o telefonema dele Nessa hora eu fiquei possessa E perguntei o que ela estava insinuando com aquilo De que ela tinha falado E ela desdenhou de mim E foi para o quarto buscar as coisas dela Assim que ela foi embora Eu liguei para a Luiz E contei o ocorrido que eu tinha demitido ela Ele falou comigo Que eu tinha me precipitado Pois nossos filhos gostavam muito dela Nessa hora eu perguntei a ele Por que ela tinha falado Que gostava muito do dinheiro dele E Luiz ficou quieto Depois disse que ela devia estar se referindo ao salário Que ela recebia Engolhei aquilo meio seco Mas fiquei com aquilo na minha cabeça Aí ela foi lá confrontar a moça Ela ficou assim Não, peraí, tem algo errado E a moça falou o seguinte Que o seu Luiz sempre dava um dinheirinho a mais a ela Pois ela recebia também como amante dele E que o marido adorava as coisas O marido da nossa Alice adorava as coisas Que ela fazia com ele Gente, eu xinguei ela de tudo quanto é nome E... Parei de falar com ela Nessa hora, Dani Eu tive uma atitude que eu nunca pensei que tivesse antes Eu peguei um táxi Fui até a empresa que o Luiz trabalhava Eu não estava aguentando de tanto ódio E assim que eu cheguei no prédio A secretária dele falou que estava Se perguntou se estava tudo bem Eu falei que não Que eu queria falar com o Luiz Pois era algo importante Ela falou que ia anunciar a minha chegada Eu falei que não precisava Porque eu só queria saber se tinha alguém na sala dele Como a resposta foi negativa Eu fui entrando porta dentro E assim que ele me viu Ele ficou assustado Pensou que tinha acontecido algo com nossos filhos Falei que tinha acontecido sim Mas era comigo Pois eu tinha sido uma completa idiota E que essa era a retribuição que eu tinha Por cuidar tão bem da nossa família Ele perguntou de que eu estava falando O que estava acontecendo Ele não estava entendendo o que eu estava falando Foi então que eu comecei a contar Do que a secretária lá Do lar que trabalhava na casa dela Contou pra ela Ele Se mostrou indignado Falou que era tudo invenção da cabeça dela Que ele nunca teve nada com ela Exceto Patrão Empregado E que não sabia da onde Essa moça tinha tirado Tudo isso Falei que ele era um safado Mentiroso E ele começou a ficar Transtornado Falando que aquilo era uma invenção Da cabeça dela Discutimos por um tempo E ele implorou Pra que a gente terminasse aquele assunto em casa Pois ele estava no ambiente de trabalho dele E que não queria deixar transparecer Nossa briga Pois ele tinha uma reunião Assim que ele chegou em casa Tivemos uma briga feia Essas brigas se sucederam Por mais um bom tempo Porém Luiz sempre negou Que teve um relacionamento Extraconjugal Com a babala dos filhos Cheguei a olhar os extratos Das contas dele Cartões Telefone Porém nunca Nunca achei nada Que comprometesse ele Porém nada Me garante Até hoje Que Luiz não tinha outras contas E nem outros cartões E nem que depositava Algum dinheiro pra ela Em algum lugar Então ela não tem certeza Até hoje Se aquilo foi verdade Ou mentira A mulher nunca provou Ela não sabe se foi sorte Se a mulher falou pra deixar ela louca Ou se realmente aconteceu algo Dani eu convivi com isso Porém eu convivi com isso por muito tempo E até hoje eu não tenho certeza Se houve realmente algo entre eles Porém esse episódio Desgastou muito Nosso casamento Cada vez Nossa relação Foi se esfriando mais Tínhamos bons momentos Mas eu sempre Guardava na minha cabeça Tudo que eu tinha ouvido Naquele telefonema Isso se formava Uma barreira grande Entre nós Bom Depois de alguns anos Desse episódio Eu comecei a trabalhar Em uma repartição pública E logo me tornei Amiga de Joana Ela era quatro anos Mais nova que eu E nunca tinha se casado Assim que eu comecei A trabalhar lá Eu fui super bem recebida Por ela E isso acabou criando Um laço muito forte Entre nós A princípio Era só um laço De amizade Porém depois de um tempo De amizade Uma se tornou Confidente da outra Eu conversava Bastante com ela Sobre as crises Que meu casamento Continuava enfrentando E ela me confidenciava As particularidades Entre ela E sobre a sua sexualidade Com o tempo Ela assumiu pra mim Que ela era bissexual Porém Tinha muitos anos Que ela não se envolvia Afetivamente Com nenhum homem E as últimas relações Dela tinham sido Com mulheres Inclusive Ela tinha tido Uma relação De alguns anos Com uma outra mulher E não estavam mais juntas Ao contrário Nossa amizade Só assim Ao contrário Da nossa amizade Que só crescia Meu casamento Com o Luiz E a ladeira abaixo Cada vez mais A gente se distanciava Um do outro E agora Nossos filhos Estavam crescidos A gente mal Tinha uma vida social Era raro As vezes Que a gente saia Pra jantar E sequer A gente sentava Pra bater um pau Isso foi desgastando Nosso relacionamento Dia após dia Bom Já com Joana Além de eu passar O dia Ao lado dela Trabalhando Eu ia e voltava Do trabalho com ela Pois Mesmo tendo Dois carros Na garagem Lá de casa Eu nunca quis dirigir Sempre fui muito ansiosa Dani As duas vezes Que eu fiz a prova Pra tirar carteira Eu fui reprovada Então como Joana Morava num bairro Próximo ao meu Combinamos De eu ajudar Na gasolina E ela passava Embaixo do meu prédio Pra me buscar E me deixar Todos os dias Daí numa dessas caronas Eu comecei a conversar Com Joana De como eu estava Desgostosa Do meu casamento Eu tinha tido Uma briga Com o Luiz No dia anterior E como eu queria Que as coisas Fossem diferentes Nessa hora Joana me abraçou E eu senti Algo diferente Naquele abraço Eu não sei Se foi por carência Ou se realmente Eu já estava Afim dela Mas algo diferente Aconteceu Naquele momento Comecei a acariciar A nuca dela E nessa hora Ela brincou comigo Disse que não Era pra eu fazer aquilo Pois ela ficava louca Eu continuei fazendo Coloquei as mãos Na perna dela Ela desviou a rota E perguntou Se eu queria ir Na casa dela Pra gente conversar melhor E eu falei que sim Liguei pra minha casa E avisei o meu filho Que eu chegaria Um pouco mais tarde Pois eu ia passar Na casa de Joana Pra terminar Uma atividade do trabalho Assim que chegamos Na casa dela Joana abriu Uma garrafa de vinho E me convidou Pra tomar uma taça Assim que começamos A beber Joana me abraçou Novamente E começou a beijar Minha nuca No início Eu fiquei meia receosa Porém aquele carinho Estava muito gostoso E acabei retribuindo E logo estávamos Na cama Joana conduziu Tudo com maestria Todo o processo E em poucos minutos Eu tive minha primeira Experiência Com uma mulher Ela fez de uma forma Tão especial E tão carinhosa Que Eu fiquei maravilhada Maravilhada Quando já era meia noite Peguei um táxi E voltei pra casa Tínhamos tomado Duas garrafas de vinho E Joana não podia dirigir Depois disso Começamos a ter Um relacionamento sério As nossas escapulidas Pra casa de Joana Começaram a se tornar Frequentes E cada vez mais Eu estava envolvida Naquela experiência E também Um novo amor Foi então Que depois de pensar muito Decidi abrir o jogo Lá em casa Eu não queria Que minha família Soubesse pelos outros Não tinha ninguém Que sabia Do meu relacionamento Com Joana Pelo menos Que a gente saiba Naquele momento Porém eu fiquei Com muito receio De eles descobrirem Pela boca de outras pessoas E resolvia conversar Com Luiz Combinei com ele De dar uma volta Pois eu tinha um assunto Sério pra tratar com ele Eu não queria a princípio Tratar dentro de casa Assim que comecei a conversar Fiz uma retrospectiva Do nosso casamento E mostrei pra ele O quão distante A gente estava um do outro Ele concordou comigo E disse que ambos Estavam infelizes Com essa situação E ali mesmo Nós chegamos à conclusão Que o divórcio Seria melhor pra gente E que seria muito importante A gente manter Pelo menos Um relacionamento De amizade Porém antes De a gente terminar A conversa Ele me perguntou Se eu estava envolvida Com outro homem Eu respondi que não Mas que eu estava envolvida Com outra mulher A princípio Ele ficou perplexo Perguntou por que disso Eu falei que eu fiquei Carente durante muito tempo E acabei que dei brechas E acabou acontecendo E me apaixonei Ele me questionou Se eu ia falar a verdade Sobre isso Para nossos filhos E eu respondi que sim Pois eu não queria viver Na mentira Dias depois Chamei meus filhos Para conversar Falei que eu e Luiz Tínhamos decidido Nos separar Eles não ficaram surpresos Pois eles já sabiam Que naquela altura Nosso casamento Era mais por comodidade De ambas as partes E que o amor e a amizade Que sempre foram Nosso diferencial Não existia mais Porém eu falei Que tinha mais uma coisa Para falar E abrir o jogo Sobre o relacionamento Com Joana Nessa hora Minha filha me abraçou E falou que estava Do meu lado Para o que eu precisasse Inclusive para enfrentar Junto comigo O preconceito Que eu ia enfrentar Já meu filho Se revoltou E falou que aquilo Era um absurdo Ele não teria coragem De dizer para a namorada dele Nem para os amigos Que a mãe dele Tinha se separado Do pai Para viver com uma mulher Dani mesmo Com essa atitude Do meu filho Que não foi surpresa Para mim E eu resolvi seguir Com meus planos E me divorciei de Luiz Hoje já vivo Ao lado de Joana Há um tempo A gente sofreu Muito preconceito Reprovação Por parte de alguns Familiares e amigos Mas nada que eu Não pudesse superar Principalmente por conta Do amor que a gente Sente uma pela outra Joana chegou na minha vida Num momento Que eu estava carente E o cuidado Comigo preencheu Muitas lacunas Eu tenho hoje Uma boa amizade Com Luiz E aos poucos Estou reconquistando A amizade do meu filho Já minha filha Está sempre lá em casa E tem uma ótima Relação com Joana A conclusão Que eu cheguei Disso tudo É que a gente Tem que buscar A nossa felicidade Não podemos Nos entregar Mesmice Nem achar Que porque Um relacionamento Acabou A gente não pode Ser feliz Mesmo que a gente Tenha que enfrentar Barreiras e preconceitos Seja de quem for Pois só a gente Mesmo pode ser Responsável Pela nossa felicidade Dani Hoje eu vivo Muito bem com Joana E hoje A felicidade Voltou a estampar Meu rosto Um beijo Para você Espero que você continue Sempre nos trazendo Alegria Felicidade Maturidade E amor ao próximo Com as histórias Que você conta No canal E que eu amo tanto Alice Um beijo Para você E para Joana Nossa Desejo muita felicidade Muita felicidade Mesmo a vocês E eu acho Eu acho que a sua história É isso mesmo Nos mostra que A gente tem que ser feliz Sabe Se você está apaixonada Por Joana Joana está apaixonada Por você Se uma faz a outra feliz Por que não Então Porque quando o Bruninho Nasceu Eu também fiquei em casa Eu acho que eu fiquei Um ano Dois anos Em casa E gente Isso me fez muito mal Emocionalmente Eu acho assim Cada pessoa Tem uma maneira De reagir E tem uma maneira Também Um estilo de vida Por exemplo O meu estilo de vida Nunca foi Ficar em casa Cuidar de casa Ser aquela dona de casa Por mais que eu até tenha tentado Eu nunca consegui E para mim Era muito importante Eu sair Ter contato Com outras pessoas Eu lembro Que quando eu era Dona de casa O Bruno chegava Ali em casa Contando as coisas Do trabalho dele E eu não tinha O que contar Né Eu ia contar o que Contava lá A minha rotina Do dia Mas eu não tinha Muito o que falar E isso começou A me fazer mal Foi uma época Que eu engordei Muito Nossa Fiquei Fiquei muito gorda Assim E tudo me fazia mal Sabe Me olhar no espelho Eu não gostava Do que eu via Eu acho que assim Ai Dani A pessoa Né Tem tanta gordinha Linda Gente Você tem gorda Linda Magra Linda Curvy Linda Lógico que tem Mas eu acho Que o mais importante É você se sentir bem Se você tá gordinha E se sente bem Que bom Mas pra mim Eu não me sentia bem Não era o que eu queria Pra mim Eu não gostava Do que eu tava vendo No espelho E eu também Não fazia nada Pra não ver Mais aquilo Porque quanto mais Depressiva eu ficava Eu não digo nem Depressiva de depressão Que graças a Deus Eu nunca tive E eu acho até forte A gente falar isso Depressiva Não Quanto mais triste Porque a depressão É uma doença séria Né E a gente tem que Levar muito a sério As pessoas que tem ela Mas quanto mais triste Eu me sentia Mais eu comia E mais eu engordava Né Eu já não tinha Mais amigas Porque todas As minhas amigas Trabalhavam fora Algumas amigas Minhas já não Estavam mais no Brasil E foi um momento Assim muito complicado Pra mim Eu já contei Isso em outro vídeo Um dia eu dei Meu grito assim Eu lembro que Era um domingo Gente Eu lembro Como se fosse hoje Era um domingo Eu estava assistindo Fantástico Aí eu fui no banheiro Tomar banho Eu acho Não sei O que eu fui fazer E no meu banheiro Tinha um maior espelhão Sabe Eu lembro que Eu estava ali Me enxugando Fiquei olhando Pra aquele espelho E falei assim Meu Deus Quem é você Eu não estou te reconhecendo Né Eu não reconhecia nada ali Cadê aquela Daniele E ali eu resolvi Que tudo ia mudar Na Naquele dia mesmo Não foi Ai Já comecei um processo De emagrecimento Falei Vou cortar Besteira Cortar tudo isso Vou voltar pra academia Eu lembro que Eu me matriculei Num curso de Computação Na época Gente Isso foi anos aí Bota aí Anos 2000 Né Mas eu não tinha curso Assim Ainda tinha curso De computação Né Então eu me matriculei Num curso de computação Na segunda-feira Que eu falei Eu tenho que fazer alguma coisa Pra sair de casa Começar a sair de casa Pra ver gente Ver outras pessoas Porque eu não tava feliz Porque eu não tava feliz E eu não tava feliz Eu sei que eu não fazia Ninguém feliz A minha volta Né Nem meu ex-marido Provavelmente Meus filhos eram muito pequenos Pra entender Mas provavelmente De meus filhos Né Eu tinha a Michelle Que me ajudava lá em casa Então acabava Que ela ficava mais Com meus filhos Do que eu Porque eu tava triste Então assim É É um processo Que mexe muito com a gente Então eu acho Que se você tá triste Também Como eu estive Com uma alícia Que esteve É hora de você sim Pensar Nossa Pera aí O que eu posso fazer Colocar meus filhos Numa escola Numa creche E sim Você pode dar a volta Por cima sim Né Quanto a questão Da babá aí Bom Se você não sabe Né Quem somos nós Pra saber Se ela Realmente blefou ali Ou se ela tava Falando a verdade Né A gente não Não tem como Saber isso E foi assim Muito bom Você ter uma conversa Com o Luiz Né Eu Quando me separei também Eu lembro que eu chamei O Bruno A gente teve uma conversa Claro que Gente Nenhuma separação é fácil Eu já falei pra vocês Tudo no começo é difícil Igual ela falou ali O filho se revoltou A filha ficou ao lado dela Mas nada como Dar tempo ao tempo Sabe As coisas voltam A se encaixar Então assim Muitas coisas Graças a Deus Na minha vida Também se encaixaram Após a separação Eu tenho certeza Que na vida dela também E o importante É o que ela falou É você ser feliz Então se ela achou A felicidade dela Com Joana Ótimo Ela tem que viver Esse amor Eu tenho uma super amiga minha Que eu já até falei Que um dia eu vou chamar Ela pra vir aqui no canal Pra conversar com a gente Sobre isso Ela era casada Com um homem Tinha uma filha Não estava feliz Eu sei que ela não estava feliz Porque a gente conversava muito Eu estava num relacionamento também E ela Não com o pai dos meus filhos Aí eu já estava em outro relacionamento Ela também A gente se separou Eu me separei do meu ex Do Max Na mesma época Que ela se separou Do marido dela E ela Reencontrou a felicidade dela Com outra mulher Ela vive com outra mulher Né Ela já tem Eu estou Se eu estou 5 anos Com o Marcos Ela está Ou 6 com o Marcos Ela está 6 anos Com a outra mulher Que a gente começou O relacionamento juntas E ela está super feliz E ela falou pra mim Dani Eu nunca soube Que eu era Bisexual Porque ela falou Que até então Ela nunca tinha se relacionado Com mulheres E gente Quando a gente fala Se relacionar com mulheres É porque hoje A internet Pra falar a verdade Deixou isso muito É Como é que eu vou falar pra vocês Ah que fulana Gosta de meninas Tal Mas aí vai lá Mostra um selinho Eu falo relacionamento Tá Você Desculpa Mas você está numa festa Lá Beijar outra mulher Isso é uma coisa Eu estou falando de Relacionamentos profundos Com outra pessoa Amor Igual essa minha amiga Que começou a amar Outra mulher Viver com outra mulher Como é o caso Da nossa Alice Amar É porque banalizaram Tantas coisas Então assim Eu acho até Ah fulana é bi Ah mas fulana Beijou Uma menina ali Ah eu estava Pêbida Beijei outra Eu sou Não Você fez de farra Filha Vamos respeitar aqui Quem é bi Quem é homo Quem é hétero Vamos parar Dessa banalização Então assim Nossa amiga Que estava apaixonada Está vivendo bem Apaixonada Se ama E eu desejo Toda a felicidade Do mundo Para vocês Adorei sua história Um beijo O que vocês acharam Da história dela Gente Deixa aí nos comentários Que eu tenho certeza Que ela vai gostar Muito de ler Tá bom E eu desejo Toda a felicidade Do mundo Para vocês Que seu filho Entenda Que o importante Para você É ser feliz Eu sei que infelizmente As pessoas ainda Têm aquele preconceito A sociedade Ainda tem Por mais que falem Que não Ainda existe Mas que um dia Se tudo acabe Todo mundo Possa ser feliz Da forma Que achar melhor Da forma Que a gente quiser Porque o importante É isso Na nossa vida Beijo E até o próximo Tchau Tchau